Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Lu E voltamos hoje com a nossa sériezinha de Horizon Zero Dawn E eu já cheguei aonde é a nossa quest Merda E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Coisa pra mim, coisa pra mim, coisa pra mim Merda, acima, à frente, à frente, à frente, à frente Não estão à frente Olha que massa, olha que massa, olha que massa Peraí, 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 olha, 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 olha Ó, ó, ó Estamos a caminho do diabo mecânico Ou cemitério Peraí que eu buguei, eu buguei Não sei o que aconteceu Vamos lá Pra tudo que a gente tem direito Eu cravitei umas coisinhas no caminho Não é mesmo? Assim a gente ficou o quê? Mais dinâmico Vai, pum Preciso fazer sabe o quê? Preciso fazer esses flechas aqui Essa é boa pra um caramba, essa também Ai, o que eu tô fazendo aqui? Fechou, tá Tá, tá tudo bem Calma Pronto Epa Foi Miga, pega Plantinha resistente Vai ajudar Vai mesmo Vamos Descobri fogueira Gente, olha que bonito Eu não tô te falando Tem mosquito comendo minha perna nesse exato momento Ele tá devorando Eu vou olhar, só vai ter o osso Por que que existe pernilongo? Vamos conversar Por que que existe pernilongo? Sairão Isso aqui é ok Não sei converter aquela máquina Não até aprender mais Tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Que isso O servo ficou louco O servo ficou louco O servo ficou louco Tá lasqueira, tá lasqueira, tá lasqueira, tá lasqueira Desvia Não você águia Era eu Me deixe Vai Eu não sei o que eu tô fazendo Aqui Pera, pera, pera Tem um vigia aqui O que está acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Que eu também Eu não Eu não Não tô entendendo Eu não tô Senhora Senhora Cai, senhora Senhora Chata Pra um Que massa É a apelação Que vocês querem? Apelação Que você vai ter Mas não morreu? Chora Chora Na pela Aonde Aonde eu atirei? Aonde? Elai 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 Fiquei louca Fiquei louca Mas acertei O que que tá acontecendo? Ah, galinha Galinha É um falcão É um falcão Mas vamos chamar de galinha Não, não, não Aí Caraca A gente apareceu A gente apareceu de tudo Apareceu o falquino Apareceu Outras coisas aí também Que eu não me lembro no momento Mas apareceu um monte de bicho Olha lá os bichinhos escondidos Tadinha Até os bichinhos ficam confusos O que que estão acontecendo? Fazendo um bagulho desse também Espero que esse barulho seja eu correndo Era eu correndo Tá tudo bem Tá tudo calmo Tranquilo Nossa, olha onde tem um Canhão? É um canhão isso? Acho que é Canhão não Esqueci o nome Tanque 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 Ó o outro Ah, o que que me viu? O que que me viu? Não estou observando nenhum foco naquela posição E aí? Não deve ter nada que não possa lidar sozinha Prossiga Valeu Eu me viro então Confia Putz Putz Bom Melhor é que ele grita fogo E corre na direção do amigo Vigia, me vigia Acabou Sai corrupção, sai corrupção Boa, Eloy Ixi, o que é isso? Ai, eu peguei um negócio Quando eu estava jogando em off Eu esqueci de mostrar para vocês Eu peguei uma Itens especiais Eu acho que era aqui Não era aqui não Era Em algum lugar Era uma chave E essa chave E essa chave, se eu não me engano, dava para Usar Acho que é emissões Ahm Não 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 faço a mínima ideia do que aconteceu com a minha chave Eu não sei o que aconteceu com a minha chave Eu tenho quase... Não era aqui Onde era? Recurso Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu quero mostrar a minha chave Eu estou triste E aí Era aqui Se dane Era uma chave aí Que dava para usar em algum lugar E eu não sei onde era esse lugar E aí É isso Eu não sei onde está Eu achei uma vez para nunca mais Acho que vou precisar Está bem aí, moço Eu achei isso muito massa Uia Uia Quero tirar uma foto Acho que eu vou tirar a foto para a Thumb Não sei Calma Calma, calma, calma Olha, eu acho que eu tirei a foto Se não eu tirei a foto É a vida, né? Não vai ter O cemitério Na sombra de um diabo metálico Olha, olha, olha Legal Gente, eu vou te querer Tem alguém me vendo? Não Eu pensei que tinha alguém me vendo Uia Tamanho Olha o tamanho disso Ou é muito grande Imagina isso com o VR Ou ia ser show Ia ser show Eu estou ouvindo bichos Tem bichos? Alô? Cemitério Aqui dentro, né? E tome arranhão Me desenharam também Tá bom Aquilo é um negócio explosivo? Ups Ups Você ouviu isso? Mas ela explodiu? Olá, meu querido Pronto Hora de dar uma olhada por aqui Hora de dar uma olhada por aqui Hora de dar uma olhada por aqui Nossa, paguei Vamos, Eloy Espera aí, galera Espera aí Está tudo bem Vamos descobrir o que aconteceu Pode repetir, Tenente Ele passou O Titã passou pelas defesas Está a caminho Ah, droga Ele está vivo E bem irritado Não temos como nos movimentar Ele vai passar direto pela gente Devemos proteger a água a todo gasto E aí avançamos Uma batalha Congelada no gelo e no tempo Caraca Olha, tem um corpo aqui embaixo Está parecendo mesmo Que hoje teremos uma vitória permanente Contato em 30 segundos Será que é tempo o suficiente Para a Soulbuck terminar o Zero Dawn? Se esse é o fim mesmo Eu tenho que dizer Foi uma honra lutar ao lado Desses tanques Aí vem ele Se preparem para o contato Você está aí, Silence? Silence? Como é que é o nome dele? Como é que é o nome desse bicho? Não é Arauta da Morte É Corruptor, né? Gente, é muito massa Você ver o que aconteceu Você ouvir e imaginar a cena Estou atacando daqui, ó Operação vitória permanente O que teria sido isso? Seja o que for Não parece ter acabado muito bem Espera aí, senhora Perdi um pouco Calma de batalha Isso já corrompi Ali Ai Biana Silence, você está aí? O que é? Todos esses soldados Morreram aqui Pessoas sempre morrem Agora continue E ache algo de interessante Cara ruim Não dá para Ui, o corpo congelado Esse jogo é muito detalhista Eu achei ele incrível Acabou Eu ouvi tudo que tinha para olhar Acabou a bola na costa Nariz coçando Vamos lá Não lembro a hora que comecei o vídeo Ah, que ótimo Esse talvez fique meio grande Porque a idiota aqui esqueceu Olha só Que coisa, não é mesmo? Aonde, amiga? Como alojamento no coração O que era esse lugar? Para de se cortar Deixa eu ouvir o que você vai falar Ah, louca Deixa eu ver Sabe agora Reservistas, fui instruída a lembrá-los do artigo 115 das diretivas Que rege o uso não autorizado de processadores cíclicos Especialmente o 115C Qualquer simulação holográfica sem relação com eficiência ou treinamento operacional Considerem-se advertidos E aproveitem os jogos Tá Obrigado pelas mensagens O tempo voa quando temos serviço Quatro meses com os reservistas saivosos Foram quantas? Vinte missões? Entrando e saindo da costa oeste Lutando ao lado desses civis Homens e mulheres Brigões O treinamento deles é Aqui tá sua rede Quando vê um robô Atira nele Mas de alguma forma tá dando certo Nós é a sexta BRM Derrubamos um Horus na pré-edilítio Recuamos antes dos amigos deles chegarem Mas vê um dos grandões cair Espero que tenha aparecido nas notícias, meu bem Pra mostrar a todo mundo que temos chance A gente só tem que dar ao projeto Zero Dawn o tempo que ele precisa E as coisas vão voltar ao normal Horus é Diabo metálico, não é? Sei que já faz dias, meu bem Eu sinto muito As incursões estão Cada vez maiores e mais fortes O enxame tá prevendo nossos movimentos Não tem mais tanta gente E a cada perda a gente precisa multiplicar os nossos esforços Como se fosse uma empresa de família em crise Mas Não é a minha família Não tem você Ainda tento te ver nos olhos das outras pessoas E lembrar da nossa vida Lembro da felicidade deles ao nos verem Quando ainda havia Lembro da felicidade deles ao nos verem Quando ainda havia esperança Parece que tudo está ruim Eu nem reconheço mais os lugares que estamos defendendo O meu único motivo de ainda estar lutando Você Para o Zero Dawn dá um jeito nisso Seja lá como forem fazer Acabou? E você que quer declarar, tá cavando o mundo Os noveis eram de metal? Como eles se sentiam confortáveis? Ia falar isso agora Era um mundo metálico Acho que já estavam acostumados Cadê, amiga? Onde você viu um... Às vezes aqui me lembra o... A nave do Alien Não parece? Aquelas gororobas que tem na nave dele Acho meio bizarro Tem alguma coisa para ouvir aqui? Ah, isso aqui é para ler Vou deixar para vocês lerem E é isso aí, amiga Não é mesmo? Preciso parar de falar isso Culpa do Luba Ficar falando isso no vídeo dele Daí eu imagino Daí quando eu ver Eu estou repetindo as coisas que ele faz Ai, calma, calma, calma Ixi Vamos ver, vamos ver, vamos ver É para ler, é para ler, é para ler Noite passada falamos do dia D Em 2055 Eu ainda era uma garotinha Recém-nascida Recém-saída do treinamento A Assembleia Geral No hangar de drones Era o verão e o céu Estava limpo O calor de matar Diziam que as forças de combate humanas Dos Estados Unidos Seriam dispensadas Tudo passará Será automatizado A gente Era coisa ultrapassada Outro milhão Com um salário mínimo Num século de recessão Talvez vocês ajudem a construir Os robôs que tomaram seus empregos Talvez na Zé Zé Zil Não sei Ou na China Onde Você não é Problema nosso Baixo risco de suicídio Diziam no meu arquivo Tá, tá bom Fechou então Alô É, me perdi aqui Eloy Eloy, Eloy Olha pra mim Eloy Olha pra mim Olha pra mim Amiga Você vai pular naquele cabo amarelo E você não vai morrer Olha pra mim Você não vai morrer Tá Boa garota Que legal a gente Tá pendurado Na garra dele Eu acho Talvez Vamos lá Eloy Bom Se esse é o caminho Calma, calma, calma Calma, calma Calma Eu quero conferir, né Porque depois eu não vou voltar aqui Depois eu não vou voltar Eu quero pegar o que? O que é isso? Esses cabos devem ir até a fonte de energia A fonte de energia dessa porta deve estar por perto Ai, tinha baita código aqui, não tinha não? Eu acho que tinha Ai, 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 ai Ô, Eloy E agora? Eu vou morrer, né Eu vou Não Tá tudo bem Uma interface holográfica Informações úteis Ok, ok, ok Cima Baixo Baixo Esquerda Direita Três cabos de energia Três fontes Já temos um Ai, agora Tô com medo Desculpa Desculpa Foi mal, foi mal, foi mal Cima, cima Baixo, baixo Baixo Cima, cima Não era aqui o código, o código Ou era baixo 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 Já são três Falta um Falta um, falta um Aqueles Ah, é ali, ó Eu lembro que eu tinha um enigma Aqui, ó Aí, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização geotérmica do sistema, né É assim Aves voam ao norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno Não esperava ouvir poesia de natureza da boca do técnico Mike, não é não? Como sempre, eu acabo com expectativas Amiga, eu meio que esqueci Será que é o contrário? Peraí, ó Norte, cima Norte Sul É o último Sul Leste Eu acho que é o contrário Norte Leste Peraí, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Calma, 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 calma Aê, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização geotérmica do sistema, né É assim Aves voam ao norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno Não esperava ouvir poesia de natureza da boca do técnico Mike, não é não? Como sempre, eu acabo com expectativas Amigo Que loi Louca Mano Oh Norte Oeste Vou ficar meia hora aqui, então vou ter que cortar, tá? É isso aí Pronto Acho que tá tudo certo Quebrei um pouco a cabeça Quebrei um pouco a cabeça É isso Ai Ai É a vida E agora, loi? Subir Ai, é a porta Ah, tá, 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 tá Alô? Subir pro lado da escada não funciona muito bem não, senhora Ai 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 Bora Sons de ferramentas e vases Mais eclipse Deve ter outra entrada Estar a hora e energia da porta do abrigo Ah Isso, gente Ah, que sonho Pô, que massa Uau Que incrível, não é mesmo? Eita, brotou Ah, não Não sei que tinha brotado um cara Nos pós-boscara Eu já ficava preocupada Aqui ele tem uma arma, hein? Sinto que ele é a prioridade Quem vem aqui não, né? São eles, com certeza Eles não estão atrás de respostas Só armas Eloy, não faz caca Eloy Droga, droga É a mesma coisa de falar Vai, Eloy Faz a merda toda, minha querida Se aproveita aí da católica Pega fogo Explode, 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 explode Explode Como assim, cara? Como assim? Como assim? Como assim? Meio Ah, tá É Atacar quem? Me chamou de fran... Eloy, 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 Eloy Vem cá, vem cá, vem cá Explode, 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 explode Eu atirei não sei aonde Vai atirar em mim Vai atirar em mim? Você disse o quê? Que... Desculpa, eu não... É o quê? É o quê? Vem buscar Vem buscar Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Rapidão, rapidão Deixa eu te mostrar uma coisa 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 Chato Vem cá Tá bem aí? Amigo Ficar abaixado na frente do seu inimigo Não é uma boa estratégia de batalha, hein Lá vamos lá Lá vamos lá de novo Here we go Amigo Tá, poxa Aqui tá muito... Uff Uff Boa, gente Boa, 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 boa E eu gastei meu negócio à toa Que incrível Não é mesmo? Por que eu tô falando assim? Eu preciso parar de falar assim Por que? O que acontece? Meleca Ai, ai, ai Eloy Onde... Amiga Onde eu tô? Tô em Alagoinha Tinha uma caixa mentirosa ali Cês viram? Cês viram? Cês viram? Cês viram? Olha que legal Uma mesa Escritório 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 Ninguém tá pitando Sorte Hello Isso que é sorte Isso que é sorte Solta Oh, na moral, Eloy Oh, cê Oh, cê Valeu a pena Novamente Amiga 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 A Eloy Às vezes dá louca nela Porque ela fica louca Eu não sei como acontece Liga, não cai Amiga Ela ia cair Claro que ela ia cair Ela é, ela é, ela é Ela é, ela é Ela é, ela é Isso é muito rápido Eu tenho um gosto Ela é, ela é, ela é Ela é, ela é Ela é, ela é Boa, garota Calma Ip Duretinha Vai, 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 vai Boa 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 Onde eu tô Aquilo O que é isso Aquilo É um mapa Um mapa de que Nosso mundo O planeta Terra, Eloy Ele não é plano como tinha pensado Por que eu pensaria isso Durante eclipses a sombra sobre a lua é curva Então o nosso mundo é redondo E é assim que ele é visto De longe Rainha Discutiremos isso outra hora Vamos voltar ao problema Os robôs Faro estavam se espalhando pelo mundo Devorando tudo De alguma forma A Elizabeth os deteve antes que fosse tarde Ia Mas como? Vou deixar pra vocês lerem, tá? Confia, confia Ai, onde eu tô? Ai, tá Sei lá, deu a louca Era só esse? Amiga, pula no mundo Pula no mundo O mundo é seu O mundo é seu Controla Às vezes, né? Eu me empolgo Às vezes Esse a gente ouviu, né? Amiga, eu tinha certeza que Quase eu vim com a minha rada O que que é isso? Eu quero Eu quero Para de mentir pra mim, jogo Jogo, cadê a bateria? Contém elementos de choque? Então tá, né? Eu acho que a gente vai pra lá Amiga, corre Não sei o que aconteceu Eu não sei Imagina como devia ser Ai, ai, ai Alguém? Hello? Tá dando muita cura Muita cura Ai, ai, ai Ai Eu sinto que vai dar caca Vamos continuar mais um pouquinho Talvez esse fique grande Talvez esse fique grande Ai, deu um pouco de ruim Deu uma caca O eclipse Mexendo com o diabo metálico Já procurou falar de Deus, Amiga? Será que acham que podem despertá-lo? É bom Cuidado Que ótimo Só a sombra Uau Outro copas E esse pode se mover Tranquilo Tranquilo Meu sonho Gente, olha que massa Muito bom Tá Deixa eu ver Pronto Dei uma melhorada Nas nossas armas Eu acho que eu vou eliminar os humanos primeiro Porque ai eu acho que não vai dar tão ruim Que ótimo Tem um monte Que sonho É, o cara vai tropeçar ali Gente, não repara Putz Tropeçou Olha Esse gelo é um perigo Eu não consigo Eu não consigo ser estela Eu não consigo Eu não consigo Não consigo Não consigo Tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Tem Não explodiu Por que você não explode Ah, que incrível Ai 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 Aiiiaiaiiii Inspecciona! Inspecciona! Oh, oh 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 Ah que incrível. Que mira maravilhosa. Ele pôs a perninha pra dentro. Fez a encostca. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Aí, ai... Amigo, 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 amigo. Ai! Amiga, amiga, agora é a hora. Agora é a hora. Põe três, 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 três. Pula! 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 Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Aí, aí, aí. Não, não, não. Não morre. Não morre. Enfia a estaca. Enfia a estaca. Enfia a estaca. Enfia. Ela não enfia. Não. Ela é forte? Gente! Vocês viram como ela foi forte? Compade! Gente! Vou olhar pro bicho, vou olhar pro bicho. Tá bem suja, hein, amiga? Deixa eu tomar um banho. A rua é interna. Que foi externa, mas eu tenho que disfarçar. Gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, muito obrigada pelo seu joinha. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Compartilha com seus amigos que estão ajudando um bocado. Me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, caso queiram interagir. Tem também o nosso canal do Mixer, que é onde vão rolar as lives. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!